Sabe rapaziada? Bom, é o seguinte, grava um videozinho aqui ó Antigamente, há um tempinho atrás na verdade, eu tava com a Ruelinha no escapamento Então ó, coloquei de novo, todo mundo pergunta Na verdade, nego que tem CG e etc, põe quando tem escapamento original Fica um barulhinho diferente ó Em CGs e etc, fica um ronco bem maior Devido a ter a opção da embreagem né, que você consegue tirar de giro e etc Então fica diferente E a maioria das vezes quando o pessoal tira o, coloca a Ruelinha, eles tiram o filtro Então fica um barulhinho bem bacana As vezes não precisa nem escapamento, só essa zoada aí já faz um barulhinho alto E eu tô com a minha câmera invertida ó Olha aí no canto ó, acho que vocês vão conseguir ver ó Tá vendo? Minha câmera tá invertida Aí vocês vão achar que é configuração na própria câmera, mas não Eu viro ela ao contrário, porque a Sony Action não tem essa opção Eu viro ela ao contrário E aí Eu vou no editor, no Sony Vegas Por exemplo E só Jogo ao contrário né, ela vira de ponta cabeça A filmagem E aí fica normal pra vocês aí É o novo ângulo né Na verdade eu coloco mais pra cima, então vocês conseguem ver A parte da minha viseira Aqui embaixo nem tanto né Vocês conseguem ver, mas meu ombro aqui ó Tá bem colado no meu ombro Vamos ver como vai ficar essa filmagem aí pra vocês né Ah, com a Ruelinha fica legal véi Tô dando um rolezinho aqui na quebrada Bem tranquilamente, porque O dia inteiro tá chovendo Rapaziada no carnaval, curtindo aí É isso aí, tem que curtir mano Curtir, mas curtir com consciência Porque né Já chegou tanto de acidente que acontece aí Por causa de bebida Tamo com a viseira escura Né Viseira chave O microfone tá um pouquinho mais perto E é isso aí mano Agradecer a todo mundo que comentou Meu último vídeo aí Sobre uma polêmica que eu tava falando É Muitos me conhecem Da antiga aí Sabe que eu sou meio polêmico Só que agora Eu polemizei de uma forma Correta, certo Uma forma Coerente Né Porque não adianta Neguinho entrar na outra filmagem Giovanni Neguinho entrar na outra filmagem E Não souber Como é que é esse ambiente Normalmente muitos falam que é Maravilha Ah, você grava vídeo aí Ganha inscrito Já era Mas não é Bem assim não Ficou curioso mano Entra no canal aí E vê lá o vídeo Ou se não Vou deixar no card aí do lado Não sei Qualquer coisa você vê aí no Nos reproduzir automaticamente Lá que aparece nos Próximos a reproduzir Possivelmente vai aparecer pra vocês aí Né Tamo aí Rumo a 5K Se Deus quiser Né Realização de um sonho meu Lembrar que Antigamente Eu tinha no máximo 500 inscritos Hoje em dia Tá quase mil vezes maior Pô mano Pô mano 4.716 pessoas Vem no meu canal Você acredita mano Aí você vê tipo Se você colocar num Num lugar assim 4.716 pessoas Que são inscritas no meu canal É gente fabu É gente demais mano Eu só agradeço Olha o tempo Como que tá Poderia lançar um solzinho Né mano Pra curtir um pouquinho mais Mas tá bom Gratidão pelo dia de hoje E é isso aí Vamos terminando esse vídeo Por aqui Muito obrigado a todos Olha Todo mundo Olha Olha o grau Não dá mano Diego lá que manja Dos graus Eu não manjo não É isso aí Até o próximo vídeo galera Fui Tchau